Amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo, obrigado. E nesse vídeo, vamos fazer aquela deliciosa sobremesa de pobre que leva apenas dois ingredientes diferentes. A água a gente não conta como ingredientes. Se você conta, então são três ingredientes para vocês e todo mundo ama essa sobremesa. Então fica comigo até o final para você aprender a fazer essa delícia. Combinado? Então sem muito papo, vem comigo. Então vou fazer aqui no liquidificador, mas você pode fazer na batedeira também. Vamos iniciar colocando 300 ml de água aqui no liquidificador. Também 200 gramas de leite em pó. Não se preocupe que não vai ficar doce demais. O leite em pó não tem açúcar. Também um saquinho de suco. Esse saquinho tem 25 gramas, suco o sabor de sua preferência. Então vamos adicionar. E então é só tampar e liquidificar tudo muito bem. E a consistência dele fica bem cremosa. Aqui eu tenho um recipiente, pode ser o recipiente de sua preferência. Vou deixar o tamanho na descrição. É só adicionar tudo muito bem. Então vou dar uma espalhadinha aqui, lembrando que eu não untei esse recipiente. Se você pretende desenformar, pode juntar aí com um fiozinho de óleo. Vou deixar na geladeira na parte de baixo por uma hora e já é suficiente. Muito bem, como de costume eu passei aqui rapidinho para mandar um forte abraço para você que deixou o nome da cidade no último vídeo. Como de costume então, eu quero te agradecer por ter deixado sua curtida. Então o primeiro forte abraço vai para a Sônia Muniz, que ela é natural de Sergipe, mas ela mora no Vale do Ribeira, em São Paulo. Um forte abraço Sônia, muito obrigado por ter deixado a sua curtida. E o segundo forte abraço vai para a Mônica, que a Mônica, ela mora em Indaiatuba, São Paulo. Um forte abraço também Mônica, muito obrigado por ter deixado a sua curtida e o seu comentário. Se você também estiver curtindo o vídeo, deixe o seu gostei e deixe aí nos comentários o nome da sua cidade junto com o seu nome. E dessa forma eu e meu irmão vamos agradecer vocês por ter deixado a sua curtida e marcar também o seu comentário com um coraçãozinho. Então sem muito papo, vamos ver como ficou a nossa delícia. Vem comigo! E olha só meus amigos, passado esse tempo vamos destampar e ver como que ficou. Ele fica super consistente, pode até virar a avesso que ele não cai. Então vou tirar aqui um pedaço, lembrando se você quiser desenformar, pode desenformar, que ele fica consistente. E então vamos experimentar para ver se ficou tudo isso mesmo, dá uma olhada a consistência como fica bem cremosa e ficou super delicioso. Faça na casa de vocês que vocês não vão se arrepender e bom apetite. Se você chegou até o final porque você com certeza gostou, então deixe o seu gostei e se inscreva em nosso canal. E aqui do lado eu estou deixando duas sugestões de vídeos bem bacanas do nosso canal. Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!